Casinha, vou pegar essa casinha, vou pegar essa casinha, vou pegar, 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 vou Tá bom, eu não vou pegar essa casinha, não vou, não vou, não vou. Pega aquele ursinho da mora lá. Vou pegar esse ursinho. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. A gente também pede licença. A ancestralidade... Eu não vou pegar, eu não vou, eu não vou. Tartinha do meu bebê. Eu vou pegar esse ursinho, vou pegar, vou pegar. Eu vou pegar esse ursinho. Eu vou pegar esse ursinho. Eu vou pegar esse ursinho.